Respire aliviado Aí aquela loira linda no elevador, sabe? Aquele seio bonito, o rapaz tem vergonha, entrou, apertou o botão, cotovelo As melhores do Aritoledo você só escuta pelo Telehumor 905477, todo dia uma piada nova, 24 horas no ar Ligue já Tá curioso, né? Liga pra mim que eu conto Este é o Termas de São Paulo São 12 toboáguas, piscinas, um grandioso complexo de águas em movimento para o seu lazer E este é o Termas de São Paulo